E aí galera, saindo aqui do Rosário e olha a vista aí né, paisagem bacana né, apesar de estar tudo cinza, seco, mas esse é o cenário do Cerrado essa época do ano né E a gente vai aqui pela BR-020, sentido formosa, não importa esse filho de Deus aqui porque o cara tá 60km por hora velho, uma descida, desvista Agora são 12h40 pessoal, a gente acabou de almoçar aqui no Rosário, vamos rodando sossegado aí, dar uma paradinha ali em Simolândia Abastecer um pouco, chegar em Brasília com combustível bem baixo, pra abastecer de verdade em Brasília, que tá bem mais barato que aqui Aqui o combustível mais barato é 6h29, em Brasília a gente abastece de 5h70, então compensa muito não chegar, se chegar com menor combustível Aqui o combustível possível, lá no destino né Olha os IPs aí ó BR-020, quilômetro 249 Serradão aí Esquerda, direita, não, paredão lá Uhul, simbora galera, canal Edilandrive Tchau 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 Tchau